Pessoal, o Terminal Garavelo passa a ter o benefício da meia-tarifa neste sábado. Eu vou conversar agora com o presidente da CMTC, o Tarcísio Abreu. Tarcísio, como é que vai funcionar? É a partir de sábado? Segue? É uma fase de teste só? Como é que a pessoa tem que fazer? Conta tudo pra gente. Boa tarde. Olá, Branquinho. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Record. Na realidade, começa a operar a partir de sábado. Nós estamos aí fechando o quinto terminal já em Aparecida. Aparecida, começamos em Senador Canedo. Então, esse processo de aprendizado, de piloto, nós já tivemos. E agora, com essa operação começando dia 13, já está tudo preparado. Serão 11 linhas que irão começar a operar no Terminal Garavelo. Estamos com toda a área reservada já, preparada, para que a gente possa manter o serviço, como está hoje, com agilidade no embarque, mas tendo a possibilidade da meia-tarifa. Tá. E aí, como é que vão ser? Quais vão ser essas linhas? Como é que a pessoa faz? Qual é o prazo de tempo ali? É. A meia-tarifa, o benefício, ela paga R$ 2,15 para que ela possa circular nessas linhas específicas que conectam dentro do Terminal Garavelo. Nós estamos falando aí que mais 60 linhas hoje atendem toda a região metropolitana, principalmente as cidades do entorno de Goiânia, com essa meia-tarifa. Então, qualquer pessoa que tem hoje o seu bilhete único pode fazer uso do meia-tarifa. Ele entrando nessas linhas especificamente, passando no seu validador lá com o seu cartão, vai cobrar apenas R$ 2,15, podendo ela utilizar por duas horas e meia, além disso, fazer até cinco integrações. Então, ela pode sair da sua casa, do bairro onde mora, pegando essa linha, vai ao médico, pode ir à igreja, pode ir fazer a compra no mercado, voltar. Se for em duas horas e meia, paga apenas R$ 2,15. Então, é um benefício muito grande, Branquinho. E a gente reforça isso em todos os locais que implementamos. Nós tivemos um incremento aí de demanda de interesse do usuário do transporte, mais de 50%. Nerópolis, nós tivemos aí de 3 mil para 30 mil usuários a mais. Então, realmente, a população tem feito uso desse benefício e esse benefício tem dado resultado. Olha só, atenção para a informação importante que o Tarsis está trazendo aqui. A partir de sábado, Garavelo também vai estar funcionando com a questão da meia-tarifa. Vão ser 11 linhas de início lá no Garavelo. E aí, você tem duas horas e meia ali para você fazer a baldeação, para fazer a integração, aquela coisa toda. E aí, hoje, Tarcísio, em Aparecida são quantos terminais? Agora, com o Garavelo, são quantos? Você estava falando que tem Canedo também, você me falou Nerópolis. São quantos terminais no total hoje na região metropolitana de Goiânia? Vamos lá. É importante falar sobre isso, porque nós começamos com o senador Canedo e aí sim foi um teste piloto. Nós fizemos uma experiência com o senador Canedo. Lembrando que o senador Canedo tem o eixo Anhanguera, que conecta lá também. Então, passamos dois meses em teste, tivemos que fazer algumas correções, alguns ajustes. Hoje, opera normalmente, depois foi Nerópolis, depois nós tivemos Trindade, Goianira e depois Aparecida. E Aparecida são os cinco terminais, Branquinho, que tem essa integração do bilhete meia-tarifa. E nós estamos agora fechando esse ciclo nesses cinco terminais, que é o Garavelo. Começamos com Araguaia, Veiga Jardim, todos eles fazem parte desse processo do meia-tarifa. E o importante aqui, Branquinho, é reforçar isso. Você não precisa tirar um novo cartão, você não precisa refazer o seu cartão. Você tendo o cartão do bilhete único, automaticamente, na hora que você passa na catraca, será cobrado R$ 2,15. Então, não tem nenhum tipo de recadastro, nada muda em relação a isso. Apenas o benefício para o nosso usuário, que agora, dentro do Terminal Garavelo, ele vai pagar R$ 2,15 para fazer uso dessas viagens, que agora foram feitas dentro do bairro, na região que ele mora. Muito obrigado, Tarcísio, presidente da CMTC. Obrigado mesmo por ter vindo trazer esclarecimentos tão importantes. A população, o espaço aqui no Balanço está sempre aberto. Eu que agradeço, Branquinho, por essa oportunidade, reforçando isso, essa participação que a gente tem hoje do governo do estado, da prefeitura de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Só foi possível porque agora a gente tem uma condição de um subsídio, que facilita a vida do nosso passageiro e dá essa melhor condição para ele. Muito obrigado e estamos sempre à disposição da CMTC. Valeu, muito obrigado, meu amigo. Isso é importante, a questão do subsídio aí, travou o preço, porque senão o preço já estaria bem maior.